Você pensou que não ia ter o arraiá da UFMS neste ano? Pensou errado. A Festa Agostina já tem até data para acontecer. O evento, que faz parte da campanha Eu Respeito e integra também o programa Mais Cultura, será realizado no dia 5 de agosto, às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV UFMS. E o melhor, terá a participação especial do grupo Tradição. Curtiu? O grupo preparou um repertório especial para essa festa, com seus principais sucessos, músicas tradicionais juninas e também uma seleção de chamamé. Bora para esse bailão? Então já pega a pamonha, a paçoca e a pipoca e não perca. Mais informações no portal de notícias, ufms.br. Até lá! Tchau!